A gente vai estar fazendo Uma apresentação para vocês Dividida em duas partes O título Ele, na verdade Ele tenta mostrar O enfoque que fizemos Com o teste Para a implementação do GVSIG Com o software De edição de dados E análises Porque No contexto público Infelizmente ainda Não é tão comum Entre as instituições públicas A questão de implementar O uso de software livre O Ministério do Meio Ambiente Ele foi De certa maneira Pioneiro nisso Mas infelizmente Para software de edição Ainda não é tão comum Assim a utilização Nós não temos Tanto tempo De contato com o GVSIG E depois de O contato que nós tivemos Nós decidimos Usar o GVSIG Como essa proposta E a gente vai estar Apresentando para vocês Qual foi o projeto Que a gente utilizou Como Meio para testar A utilização do GVSIG A gente vai estar Falando primeiramente Sobre o contexto institucional Porque muito Da nossa apresentação Ela pega Um contexto Muito mais político Do que técnico Da questão De implementar O software A gente vai estar Falando um pouco Sobre a utilização Do GVSIG Mais precisamente No departamento De zoneamento Territorial Que é o departamento Que eu e o Fábio Fazemos parte Nós somos Do núcleo De geoprocessamento Desse departamento Fazemos parte Da secretaria De extrativismo E desenvolvimento Rural sustentável A antiga secretaria De desenvolvimento Sustentável Do Ministério Do Meio Ambiente É uma das secretarias Que possui Um maior volume De projetos Tanto de fomento Para 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 Trabalhos E Em análises Geoespaciais Por conta Das temáticas Que nós temos Na secretaria E também Nesse departamento Bem O Ministério Do Meio Ambiente Ele teve início Um trabalho De coordenação De geoprocessamento Inclusive O Edmar Ele Era o coordenador Eu fazia parte Da equipe Com ele Na coordenação De tecnologia De informação Do Ministério Passou de 2004 Mas ainda No Ministério Não havia Áreas Que Trabalhassem Com a mesma Visão De uso De software Livre Estruturação Dos dados Utilizando Inclusive O sistema Gerenciador Como o PostGRI E A partir De 2008 Eu passei A fazer parte Da equipe Que é uma Das equipes Executoras E não Com a coordenação De TI Do Ministério Para tentar Desenvolver Algo que fosse Parecido Que foi feito Lá na CGTI Mas aplicado Em uma Das áreas Do Ministério E a gente Começou a utilizar Softwares livres E também Buscando Utilizar Também Padrões De interoperabilidade Elaborando Documentação Básica Dos dados Que seriam Os metadados E fazendo Com que Todos os Produtos Elaborados No caso Programa Zoninhamento Ecológico Econômico Programa Zé Brasil Fossem publicados Na internet De maneira Tranquila De uso Para qualquer Tipo de público E também Fazendo Com que A gente Estivesse Fortalecendo A utilização De softwares Livres Também O nosso Departamento É o departamento Que de certa Maneira Tentou Incentivar A questão Da INDI Também Que é a Infraestrutura Nacional De dados Espaciais Nós representamos A Comissão Nacional De Cartografia Somos representantes Do Ministério Nessa comissão E a gente Tem feito Um trabalho Interno E interno Departamento Secretaria E também externo Pensando em todo Ministério Também Estivemos Elaborando Fazendo parte De um grupo De trabalho De geoprocessamento E nesse grupo De trabalho De geoprocessamento Que envolve Órgãos Executores Das autarquias Do Ministério Do Meio Ambiente Como Como a Agência Nacional De Águas Como também O IBAMA O Serviço Florestal Brasileiro E a gente Fez essa proposta De uso Mas Nós lá dentro Estamos usando Agora Testando Para assim Também Tornar mais Segura A utilização Do software Existe a política De informação Sobre Meio Ambiente Que tem como Um dos Pilares A questão De publicação De todas As informações Ambientais Elaboradas Que são Fomentadas Pelo governo No contexto Ambiental E existe Uma política De informação De meio ambiente Uma portaria Que foi Publicada Pela atual Ministra Isabela Teixeira Que fala Sobre As Vantagens E Incentivando O uso De software Livre Então Essa também Foi uma Das bases Que nós Utilizamos Para estar Incentivando Essa utilização E no nosso Contexto Um dos objetivos Do programa Zé Brasil É instituir Montar um banco De dados Com as informações Ambientais Socio-econômicas E ambientais Necessários Ao planejamento Macro-regional E também Um dos objetivos Específicos É elaborar Bases Para os Modelos Ambientais Sejam Naturais E antrópicos E os cenários Exploratórios Quanto aos impactos Ambientais E sociais Prognosticados O usuriamento O usuriamento Ecológico-econômico É um projeto Que envolve Um volume Muito grande Diverso De dados Para qualquer Tipo De uso E Também por ser Um programa Que tem Um impacto Grande Para diferentes Atores Uma das Ferramentas Essenciais É a publicação Dos seus dados Numa plataforma De fácil acesso Com o E3GEL No banco Do Ministério Do Meio Ambiente Existem Duas localidades Que tem Um grande volume De dados Do ZR Uma É ligada A temática Amazônia Legal Que É essa primeira Parte de cima Do visor Que vocês estão vendo E Diversos outros Zoneamentos Regionais Eu vou falar agora Sobre a questão Da utilização Do GVSIG Mesmo Bem A gente passou A utilizar O GVSIG Testou Viu que era Um software Bem interessante A gente colocou Como um dos formatos Exigidos Nas entregas De produtos De geoprocessamento Via consultoria Ou via também Convênios Convênios Porque na nossa área O que acontece O zoneamento ecológico Com o nome Que ele tem Diferentes escalas Para trabalho Existem os zoneamentos Municipais Os zoneamentos Estaduais Regionais E macro regionais O departamento Ele é responsável Em estar à frente De projetos Regionais E macro regionais Os demais Nós entramos Como orientadores Às vezes Em alguns momentos Como fomentadores Através de convênios Mas a responsabilidade De estruturar O banco de dados Que junte Todas essas informações É nossa Então todos os zoneamentos Regionais Estaduais Municipais E macro regionais Eles devem ser apresentados Em um banco De livre acesso E esse banco Tem que ser estruturado Pela nossa área E por isso Nós tornamos Obrigatória A utilização De padrões Livre Também Na questão Da edição A gente fez alguns Trabalhos de edição Projeção Criação de dados Vetoriais Para usamento E validação De geoinformações Elaboramos Alguns mapas Temáticos E alguns projetos E também preparamos Dados Para disponibilização No intranjel Sendo esses dados Relacionados Aos EEs instituídos Essa foi a nossa A nossa experiência E agora O Fábio Ele vai estar falando Realmente Do uso Da ferramenta Em si Que a gente fez Eu quis só dar Um apanhado Político E eu queria também Colocar para vocês Que no contexto Público Muitas vezes A primeira parte É mais de um Vencimento Do que De qualquer outra coisa E a gente está Nessa fase Agora Imaginamos que em breve Teremos Alguns frutos Disso E a gente espera Também estar contribuindo Para que O GVSIG Ele passe a ser Utilizado Nos órgãos Federais Como instrumento Para edição De mapas E edição De dados E tudo mais Porque é algo Que fica muito mais Em conta E o governo Utiliza muito dinheiro Na parte de análise Espacial E eu acho que O contribuinte Ficaria muito feliz Se a gente passasse A utilizar Soluções Como essa Que estão aí Acessíveis E de excelente qualidade Vou passar agora Para o Fábio Bom dia Trabalho com a Priscila No DZT Fábio De Almeida Abreu Aqui eu vou falar Sobre Como a Priscila Diz Tem um trabalho De convencimento Então Para mostrar Que Para convencer Tem que mostrar Que funciona Que nós Começamos Agora Nós pegamos O projeto O Mapo Izee Da Amazônia Legal Foi uma publicação Do Ministério Do Meio Ambiente De 2010 E nessa publicação Foram gerados Oito mapas Finais Quem gerou Os mapas finais Não foi o Ministério Do Meio Ambiente Foi o IBGE E foi utilizado Na ocasião O Arquivio Para a produção Desses mapas finais Para gerar Esses mapas Foram utilizados Mais de Esses oito mapas Mais de cem arquivos Metoriais Na maioria Alguns matriciais E Esses arquivos São De origem De diversas instituições Do MMA mesmo Que são poucos Poucos dados E nós temos Todos esses dados Conosco O que a gente Está fazendo agora É elaborar Esses mapas finais No No GVSIG Começamos A elaborar A tentar Reproduzir O que foi Produzido Pelo O IBGE Justamente Para estimular O uso Do GVSIG No Ministério E Também Para os estados Que estão Realizando O zoneamento Ecológico Econômico Então aqui São oito mapas Aqui só tem Um exemplo Pequeno De três Que é O incorporação De terras Unidades Territoriais E o mapa De terras Públicas Na vegetação Natural Para elaborar Esses Mapas Ainda não Em fase De elaboração Como foram Finalizados A gente utilizou Algumas funcionalidades Do GVSIG Explorando As funcionalidades Do GVSIG A gente Utilizou Reprojeção De dados Reprojeção Geográfica Interseção Desses dados Que muitas vezes A gente tem o dado Para o Brasil Todo Então a gente tem Que fazer Algumas interseções Seleções Dissolve E o join Foi o que foi Utilizado Em miles E Mexemos muito Também Com a propriedade Da simbologia Desses shapes Que a gente está usando Explorando Também Dentro da simbologia Utilizando Então Dessas propriedades Valores únicos Intervalos E gradação De símbolos E para a elaboração A gente sentiu Uma pequena Dificuldade Para a elaboração Das legendas Que foi na parte De simbologia Para pontos Porque a gente Ainda está Tendo uma dificuldade De reproduzir O que foi feito Na publicação Oficial Só um momento Agora são as metas E os principais desafios Nossa relação A utilização do GVSIG É migrar Migração de todos Os projetos De visualização Do zoneamento Ecológico Econômico Existentes E elaboração De legendas Padrão Com o uso Do GVSIG A capacitação De tais como O GVSIG E o GVSIG E o uso Do GVSIG Em análises Mais complexas Através Das ferramentas C-Stand O GVSIG Obrigado Obrigado O pessoal Está aberto Para perguntas Bom Se não Se não Eu queria saber O que deve ser Regulamentar Que seja justificado Que essa solução Ela não é disponibilizada Ela não é disponibilizada No portal Do software público Que é o portal Que oferece Opções De software Livre Então Na verdade Existe uma recomendação No caso De alguns órgãos Existem portarias Que colocam isso De uma maneira Mais clara E falando Em relação Ao Ministério Do Meio Ambiente Existe essa portaria Que é a política De informação Do Ministério E ela É um pouquinho Mais É Incentiva um pouco Mais a questão Do software livre Mas não existe Legislação Que obrigue